Uma frase aí para a gente iniciar, nós vamos começar falando do crescimento da igreja Essa frase do John Groot Estes cristãos primitivos eram uma pequena minoria, frequentemente situada na periferia da vida pública Mas eles não consideravam a sua missão como um assunto privado Era algo que tinha a ver com a transformação do mundo E de fato eles transformaram o mundo Onde que a gente vai começar? A gente vai começar onde o Novo Testamento termina Nós vamos começar bem no estilo Terceiro Testamento Então terminou o Novo Testamento, nós não vamos falar do Novo Testamento Nós vamos direto para o que aconteceu depois Os sucessores dos apóstolos vão assumir a igreja E aí a coisa começa E aí a igreja começa a crescer Já começou a crescer com Paulo, evidentemente, mas ela continua crescendo E é disso que nós vamos falar agora Pode passar O crescimento da igreja em duas frentes Primeiro com o judaísmo Isso ainda a gente vê no Novo Testamento Uma série de apóstolos indo para os judeus E um apóstolo especificamente que é Quem? Paulo Vai para os gentios Certo? E começa a alcançar os gentios Então essa expansão é em duas frentes Socialmente o cristianismo começa atingindo principalmente Os mais pobres, os mais humildes As camadas mais inferiores da sociedade Mas sempre desde o início nós tivemos também pessoas Com uma posição mais alta na sociedade Isso sempre aconteceu E foi aumentando Começou lá pelo ano 60 Começou a entrar mais gente em impostos Mais elevados Dentro do Império Romano Começaram a se tornar cristãos também Mas a gente sabe que sempre houve também pessoas mais ricas E mais bem posicionadas na sociedade Desde o início Tanto que o Clemente de Alexandria Ele fez uma pregação em que ele falava Que tipo de pessoa rica pode ser salva Então essa também era uma Isso a gente tem né Os escritos dos pais mostrando isso Geograficamente Quero mostrar geograficamente Pode passar Se isso que eu quero mostrar no mapa Esse mapa está ruim de ver aí Que estou vendo Mas aqui em vermelho Nós temos As áreas atingidas pelo cristianismo No primeiro século Ainda no primeiro século Onde o cristianismo já tinha Se espalhado no primeiro século São as áreas em vermelho Aqui fica Israel né Aí nós temos aqui a Ásia Menor Aqui nós temos a Caia né A Grécia aqui Corinto Nós temos aqui Roma E Essa linha Que aparece aí fora Fora é São os limites do Império Romano Então vocês vejam que o cristianismo Cresce dentro do Império Romano Num primeiro momento Em amarelo nós temos O crescimento dele O estágio em que Em que ele já tinha chegado O cristianismo No ano 185 185 Que século é? Como é que vocês estão de história aí? Que século é? Primeiro? Segundo né? Sempre pensem assim Sempre quando fala século Segundo são os anos Cento e pouco Fala em século terceiro São os anos Duzentos e pouco Sempre volta um Por quê? Porque só fecha o século no ano Terceiro século só fecha no ano Trezentos Então fala assim Ah segundo século Segundo século são aqueles anos Cento e um Cento e dois Cento e três Cento e quatro E assim por diante Tá? Então no ano 185 Vejam que já tinha se espalhado Muito Já tinha atingido aqui O Egito Já tinha atingido Todo o norte da África Aqui regiões do norte da África E tinha ido longe 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 Tinha ido até lá na Galha Onde é a França hoje Tinha chegado lá em cima Onde hoje é a Alemanha Na cidade de Colônia Já tinha chegado o Evangelho E também lá na Espanha Lembram que Paulo queria ir para a Espanha? Nós não sabemos se ele realmente chegou aí Mas alguém chegou Alguém chegou lá Alguém levou o Evangelho lá Então é impressionante Como vai crescendo Vai se espalhando Vai indo para todos os lugares Do Império Romano Vejam bem Que o cristianismo Ele se A gente às vezes pensa Não, o cristianismo começou ali na Na Judéia E aí depois ele foi para a Europa Não é bem assim gente O que que é marcante aí Em termos de geografia? Onde é que o cristianismo está crescendo? Império Romano Sim Isso em termos de política Em termos de geografia Onde é que o cristianismo Cresce? Exatamente Dona Carlota É isso aí mesmo Mar Mediterrâneo Essa é a chave Certo? Por quê? Porque está cheio de cristãos aqui na África Um monte de coisas que a gente vai ver Um monte de pais da igreja São africanos Aí alguém fala assim Ah, mas Agostinho é africano Aí você fica pensando É africano Uma pessoa de cor negra São países pobres A gente fica pensando com a cabeça de hoje Completamente errado Isso aqui é mar Mediterrâneo gente Isso aqui é lugar nobre Aqui ó É Alexandria O centro cultural do Império Romano A grande cidade onde todos os intelectuais Estão Estavam Vamos só trocar rapidinho aqui Para o próximo slide Cis, por favor Isso aqui é hoje Só para a gente ter uma ideia Então aqui ó Ásia Menor Ásia Menor era o berço do cristianismo Ali onde tudo começou Ásia Menor hoje é Turquia Toda ela é Turquia Várias daquelas cidades que a gente vê no Novo Testamento Estão todas aqui Dentro da Turquia Interessante aqui Que eu também queria chamar a atenção Já que a gente falou do mar Mediterrâneo Que a dona Carlota citou lá para nós Muito bem É que Israel Olha para o mar Mediterrâneo Isso é bem nítido Israel ele fica de frente para o Mediterrâneo Parece que a coisa já na mente de Deus já estava toda planejada Joga aqui no Mediterrâneo E dali espalha Israel fica de fato de frente para o Mediterrâneo Aqui nós temos a Grécia A Itália A Alemanha fica bem ao norte da Itália A França lá A Espanha E aqui hoje no norte da África Por causa das conquistas muçulmanas Hoje nós quase não temos cristianismo aí Mas em outros tempos Foi um lugar importantíssimo Para o cristianismo O norte da África Isso aí só para mostrar para vocês Para a gente ter uma ideia de como é Hoje, como era naquele tempo E como começou a expandir A chave realmente é como o Valdir disse O Império Romano E o Mar Mediterrâneo Que o Império Romano Se constitui muito em cima Do Mar Mediterrâneo A cidade de Alexandria Que eu falei antes Alexandria Ela fica bem ali naquele delta do Nilo Na saída do Nilo ali A cidade de Alexandria Ela é famosa Pelo que? O que que tinha na antiguidade Na cidade de Alexandria? Farol de Alexandria Uma das maravilhas do mundo antigo E que mais? Biblioteca de Alexandria A grande biblioteca de Alexandria Todos os livros do mundo Estavam na biblioteca de Alexandria Cidade fundada pelo Alexandre o Grande Imperador do Império Grego Certo? Então essa é uma cidade Bem importante O que aconteceu com a biblioteca de Alexandria? Pegou fogo Exatamente Pegou fogo Pegou fogo Foi um grande desastre aí Essa perda É interessante porque tem assim As coisas pitorescas Alexandria se acredita que O primeiro O primeiro bispo da cidade de Alexandria O fundador da igreja lá Tenha sido O evangelista Marcos Só que isso é mais no campo da tradição Do que propriamente Algo comprovado historicamente Também tivemos forte expansão Para o Oriente Não foi só para cá Para cá também houve expansão Veio para a Síria Para a Pérsia Expandiu O cristianismo expandiu para a Síria Expandiu para a Pérsia Expandiu até o Afeganistão Foi para a Mesopotâmia Foi até o Afeganistão O apóstolo Tomé Alguém sabe para onde é que Tomé foi? Para a Índia Exatamente Tomé foi para a Índia Imagina Foi lá para a Índia Lá do outro lado De novo a gente está sendo seletivo Por quê? Porque nós temos poucos registros Do que aconteceu na Índia Mas a igreja estava crescendo lá Depois Um grande Professor de Alexandria Alexandria é cheio de professores Um grande professor de Alexandria De um seminário que existia Aqui em Alexandria Onde grandes nomes Depois nós vamos ver Apareceram Ele também foi para a Índia Como missionário Para fortalecer o trabalho Que Tomé já tinha começado Esse cara se chama Panthenos Foi professor do Clemente De Alexandria Vamos lá Pode seguir Por que que a igreja cresceu? Em primeiro lugar Pelo poder do Evangelho E há gente que diz Que não Existem pessoas Que tentam Desviar as coisas E querem dizer Que não Que o cristianismo cresceu Porque havia um vácuo Uma falta de uma religião No Império Romano E o cristianismo Veio preencher esse vácuo Nada mais longe da verdade O Império Romano Era cheio de religiões Cheio De todo tipo Que você puder imaginar Tinha as religiões pagãs tradicionais Que vocês conhecem Com aqueles deuses todos Greco-Romanos Vieram da Grécia Mas foram trazidos Para os romanos E Zeus Todos aqueles deuses lá Diana Tinha as religiões Então pagãs tradicionais Tinha as religiões pagãs De mistério Como o culto de Mitra Que veio da Pérsia Vinha de outros países O culto de Isis Que veio do Egito E o culto de Sibeli Que veio da Ásia Menor São só exemplos As filosofias Muitas filosofias Nessa época também O epicurismo O estoicismo Que até aparece No próprio livro de Atos Muita mistura de religiões Muito sincretismo E principalmente Uma coisa que vai ser importantíssima Na história da igreja A adoração ao Imperador Certo? O culto ao Imperador Ele começou Depois da morte de Júlio César Júlio César morreu em 44 a.C. E ele passou A ser adorado E aí Augusto E eu vou começar aqui A pegar os nomes do mal Eu vou começar a ver os nomes de vocês Quem tem nome bíblico Está mais ou menos Escapou Mas é que eu tenho um nome Que eu vou me complicar muito Aí na história da igreja Então eu quero ver Se trago alguém comigo Pro lado sombrio Pro lado sombrio da força Então o Augusto Está aí o Augusto? Augusto já Já veio pro meu time Esse aí é mau O Imperador Augusto Foi adorado em vida É de uma humildade Né esse rapaz Ele queria ser adorado Em vida É não Com certeza não Com certeza não Depois nós vamos conversar Quem tem nome bíblico Já escapou Mas quem tem nome aí Meio duvidoso Nós vamos encontrar aqui Na história da igreja Porque esses nomes Não vêm do nada não A gente tem muito aquela mania De ver o que significa O nome né Esse aí é secundário O mais importante É saber porque o nome existe Ele existe por causa De algum personagem histórico O culto ao Imperador Era bem simples Na verdade você tinha que Só reclinar a cabeça Ou queimar um pouquinho De incenso Isso aí salvava a tua vida Salvava a tua vida Só que a gente sabe Que depois nós vamos ver As pessoas preferiam morrer Naquela época Podia-se crer em qualquer religião Não tinha problema nenhum Alguém inclusive disse Que nessa época Todas as religiões Eram consideradas pelo povo Pelo povo como igualmente Verdadeiras Pelos filósofos Como igualmente falsas E pelas autoridades Como igualmente úteis Certo Parece com hoje em dia É mais ou menos A mesma coisa Nada de novo Debaixo do sol Só que o cristianismo Gerou um problema Acho que pode passar aí É Ele gerou um problema Por causa do seu exclusivismo Os cristãos começaram A ser perseguidos Não por serem cristãos Mas por serem cristãos Apenas Certo Esse era o problema O problema é você ser só cristão Isso é inadmissível Você pode ter toda a religião que for Não tem problema nenhum Império Romano aceita Não tem crise Os judeus também tinham essa característica Só que os judeus eram isentos De adoração ao imperador Por motivos que Eu não vou entrar agora Mas que tem a ver Basicamente pelo fato de ser Um estado organizado E Roma tinha uma preocupação Em manter o que ela chamava De paz romana E os cristãos Não ganharam essa isenção Ficaram numa situação difícil Vamos lá Testemunho dos cristãos O crescimento da igreja Foi em cima do testemunho dos cristãos Podem ter certeza disso Por palavras Cada cristão era um missionário Cada um deles Alguém disse que Eles eram assim Um coração cheio de amor Incendiando um outro coração Era assim que eles funcionavam Era assim que eles viviam Os mercadores levavam o evangelho De cidade em cidade De feira em feira Os soldados levavam o evangelho De posto em posto E assim a coisa ia migrando Eles então testemunhavam por palavras Eles testemunhavam pelos seus atos Porque eram pessoas extremamente boas Que faziam o bem E impressionavam as pessoas por isso Porque isso não era comum naquele tempo Não era tempo do politicamente correto Nada disso Cada um por si E Deus por todos E eles eram diferentes Eles cuidavam dos pobres Eles cuidavam dos doentes Eles cuidavam dos encarcerados Eles cuidavam dos órfãos Eles cuidavam das viúvas Eles ajuntavam as crianças Que tinham sido jogadas na sarjeta Eles faziam todas essas coisas E eles impressionavam aos outros Por isso E eles se amavam a ponto de dar a vida Uns pelos outros Um dava a vida O outro ia junto com ele Então isso tudo impressionava Isso tudo afetava E principalmente eles testemunharam também Pela morte Tertuliano disse aquela famosa frase Bem conhecida Que o sangue dos mártires É a semente da igreja Podemos passar para o próximo Eu acho que agora nós temos algumas figurinhas O João vai só apresentar para vocês Já que eu tenho risco de ser preso Então vou ser preso por algum motivo Aqui nós vemos aqui São as estradas que eram construídas Lá na antiguidade pelos escravos A Roma como ela dominava toda aquela região ali Então ela botava os escravos para fazerem aqui as estradas Aqui tem essa ponte aqui Nós não sabemos direito onde é Mas a gente vê aqui Como já era evoluído o sistema romano ali de construções Próximo Aqui nós vemos também A principal entrada naquela época de acesso a Roma Que é a Via Ápia Nós vemos aqui todas essas entradas aqui Como ela já era bem formada E como ela era bonita também ali Tipo uma alameda Não se compara a nossa agora Mas a estrutura dela era muito boa E aqui nós temos Os templos ali Na cidade de Éfeso Aqui o templo já da De Diana Aqui nós temos A foto Uma Estátua de Diana Aqui podem ser vistos Talvez aí não dê de ver que está meio embaralhado Mas aqui são vários seios que tem aqui Dá para ver como ela tinha um domínio muito grande E aqui a gente vê A coluna onde ela foi A cidade onde atualmente ela A foto atual da cidade onde ela era feita E aqui a gente vê o pilar Daquela construção lá Próximo Aqui nós vemos também Como o Juliano falou ali O culto A Mitra Aqui Esse aqui é o Era o Mitra ali O poder dele A força que ele tinha Estava mostrando a força ali Ele Matando um touro Tá Todo E aqui Era Tipo um batismo A pessoa ficava aqui embaixo Tinha um piso Cheio de furo Eles matavam O animal aqui em cima O sangue Corria por esses buraquinhos aqui E Batizava a pessoa lá embaixo Com sangue É meio Carnal Ali então Ali estava Estava mostrando O Mitra ele venceu Então o touro Aquilo ali tem a ver com a astrologia Tá Então é uma Tudo isso aí é ligado à astrologia É tudo cheio de É bem uma coisa Bem do paganismo mesmo E ali como o João mostrou Na verdade aquilo ali é uma foto atual De uma ruína Mostrando em Roma Um local Desse onde era feito Esse tipo de coisa aqui Existe lá hoje Para visitação turística Pode passar então Vamos falar das perseguições Ali o João mostrou As estradas Romanas Eu esqueci de falar De como favorecia A expansão Do crescimento da igreja O momento O momento em que O cristianismo apareceu O momento em que Jesus Cristo veio Como o império romano Favoreceu essa expansão Então você tinha essas estradas Você tinha toda uma estrutura Você tinha o estabelecimento Da paz romana Que te dava trânsito livre Pelo mar Mediterrâneo Te dava trânsito livre Por vários países diferentes Que eram conquistados Pelos romanos Isso tudo ajudou muito A expansão da igreja Como a gente vê No próprio livro de Atos Ali o João mostrou Também o templo de Diana Aparece Toda essa questão De Diana dos Efésios Aparece em Atos Todo o problema Das estatuetas Nós temos uma estatueta ali Aquela ali Que ele mostrou É uma estatueta daquelas Que houve toda aquela confusão Que o Paulo acabou sendo preso Por causa Do medo Dos fabricantes de estátuas Em perder o seu negócio Né